Olá a todos, eu sou a Daniela, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e hoje venho com um lookbook de outono. Eu espero muito que vocês gostem, eu adoro estes vídeos e eu acho que vocês também. Eu não sou uma pessoa muito estilosa, mas eu esforcei-me, ok? Eu esforcei-me mesmo. E venho-vos mostrar looks com peças muito recentes no meu guarda-roupa e, portanto, eu espero muito que vocês gostem. Este vídeo foi todo filmado em Aveiro, que é a minha cidade. E aproveitei para vos mostrar alguns locais que vocês podem visitar, passear e alguns sítios onde vocês podem ir comer coisas boas e deliciosas. Esta saia tinha mesmo que estar presente no meu lookbook porque eu estou completamente viciada nela, como já referi em outros vídeos. E eu adoro-a, é da Pull&Bear e vocês podem ver todos os artigos que eu estou a usar nestes looks no post do blog. Eu vou deixar no post do blog a lista de todos os artigos que eu estou a usar. E vocês podem encontrar a neta. A neta tem a ver, que eu acho que a maior parte de vocês já conhece. Lá vocês podem encontrar de tudo e mais alguma coisa com Nutella. E como eu sou uma Nutella lover, eu não podia deixar de passar por lá. O meu namorado comeu uma waffle de Nutella com gelado doce de leite, que estava deliciosa. E eu comi uma waffle de Nutella com açúcar em pó por cima. E, oh meu Deus, estava dos deuses. Como vocês podem ver, este look baseia-se na mistura de padrões, o que nem sempre resulta muito bem. Mas eu acho que neste caso, como o padrão da camisa é bastante discreto, eu acho que fica bastante bem. Eu não podia deixar de salientar o batom que eu estou a usar, que é um batom líquido mate da Sephora, que é o Cream Lip Stain na cor 13, que é um rosa velho, que eu acho que muitos de vocês vão adorar completamente. Para mim, os melhores hambúrgueres de Aveiro são os do Ramona. Eu recomendo-vos imenso, são mesmo deliciosos. São super simples, mas acreditem, são mesmo bons. Recomendo-vos também imenso a passarem pelo Parque de Aveiro, o Parque Infante de Dom Pedro, que é lindíssimo, maravilhoso mesmo. Tem imensos espaços verdes, é super calmo, tranquilo. Vocês podem ler, namorar, passear. O destaque deste look vai ser, em dúvida, para este casaco com este padrão maravilhoso. Eu adoro este padrão, é assim bem étnico e, por um lado, é arrojado, na medida em que é um casaco com padrão, mas, por outro, por ser preto e branco, eu acho que até é bastante discreto e fácil de conjugar. Os acessórios são bem simples, eu adoro estes colares em camadas e estes aqui são da loja Beauty Jewelry, que é uma loja com coisas bem giras e low cost, o que ainda é melhor. Destaque também para estas calças de cor cereja, eu tenho andado viciada nelas. E vocês também podem ver os patinhos, eu pessoalmente adoro patos, acho-os mesmo muito fofos, muito engraçados. E adoro mesmo este espaço e adoro vir cá e passear e fotografar, é mesmo lindíssimo. E este é o look completo, é sim um look bem de dia-a-dia, bem prático. Quero salendar também este batom da Kiko, eu adoro estes novos batons da Kiko, são lindos por fora e por dentro. Este aqui é na cor 02 Pretty Mauve. E já agora digam-me em baixo na caixa de comentários quem é que é da Aveiro, porque eu gostaria muito de saber. E se vocês não são da Aveiro, digam-me se já visitaram ou não. Vamos agora para o último look e para o último local a visitar, que vai ser o Fórum de Aveiro, que é um espaço comercial ao ar livre. Neste dia fomos tomar um pequeno almoço ao McDonald's. Eu sei, eu sei, não devíamos porque faz super mal, mas dias não são dias. E eu bebi um cappuccino e comi um McMuffin e opá, soube-me pela vida. Na parte superior do Fórum de Aveiro temos um jardim muito bonito que vocês podem visitar e eu aproveitei para filmar aqui o meu look. Desta vez eu postei num batom assim mais arrojado, um vermelho vinho escuro. Adoro este batom, também é da Kiko e é na cor 16 Melody's Wine. E eu adorei este look porque eu adoro este macacão. Ele é super confortável, é super giro, adoro o padrão, é super autonal. É da Boohoo e eu estou mesmo in love, a sério, adoro. A mala é sempre a mesma e é da Parfois. Eu estou também viciada nela, ando sempre com ela ultimamente. Ela é muito simples, muito básica, mas é o que eu gosto numa mala porque eu assim não tenho que andar a mudar de mala para todos os looks. E é tudo por hoje, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Assim como eu me diverti a gravar, adorei gravar este lookbook com sugestões de looks e com sugestões de sítios para visitar. Digam-me aí embaixo na caixa de comentários qual foi o look que vocês mais gostaram. O primeiro, o segundo ou o terceiro? E é basicamente isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam-me para mais vídeos, os links para as minhas redes sociais estão aí embaixo na caixa de informações. E nós nos vemos no próximo vídeo.